Eu sempre olho e falo assim, eu acho que a psicanálise, ela me escolheu, né, acho que não foi só eu que escolhi a psicanálise. Por que que eu falo que a psicanálise me escolheu? Certo dia eu estava fazendo uma leitura, pesquisas, né, internet, e eu cheguei numa, num post que dizia assim, a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Freud. Eu li de novo, a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Freud. Eu achei tão bonita aquela frase, eu falei, nossa, mas o que que é a psicanálise? Deixa eu entender a psicanálise. E aí eu fui entender mais sobre a psicanálise, fiz várias pesquisas, e alguns dias depois estava eu no curso de formação para a psicanálise, né, e estou aqui hoje falando com vocês e falo que verdadeiramente a psicanálise, sim, uma cura pelo amor, aonde eu pergunto, mas essa essência, essa cura pelo amor, seria o meu amor enquanto psicanalista pelo outro, ou seria o amor deste outro por ele mesmo? Qual que seria o amor? O amor de quem? O amor de quem está escutando? O amor de quem está falando? Que amor é esse, né? Qual seria esse amor? Então, assim, quando pensamos na psicanálise em si como uma cura pelo amor, e aí eu falo para vocês que algum tempo, eu, eu, Damiana, eu entendi, quando eu li aquela frase, que era o meu amor em ajudar o outro, que o meu amor poderia salvar pessoas, né, e aí, de repente, eu fui descobrindo que não. Num primeiro momento, eu entendia, olhando que eu poderia estudar e que eu poderia, através ali do meu amor pelas pessoas, eu iria conseguir ajudá-las. De repente, a gente vai entendendo que é uma troca muito grande, eu preciso, sim, ter amor pelo que eu faço, eu preciso ter amor pelo outro ser humano, que entra muito a questão da empatia, a gente foi falar bastante aí durante os nossos plantões, com as perguntas que vocês vão fazer, com certeza vai para esse lado também. Mas eu também entendi que, mesmo sendo ambos, né, a questão do amor, eu entendi que quando nós nos conhecemos, hoje foi falada a questão de autoconhecimento, quando nós nos conhecemos, nós passamos a nos amar mais, porque nós respeitamos os nossos limites, sabemos até onde a gente pode ir, quando devemos ir, quando devemos parar, peraí, isso não é para mim, calma, respira, a gente consegue ter, né, essa autoanálise, a gente consegue fazer essas reflexões. Na verdade, quando o autoconhecimento, ele é despertado em nós, a gente consegue, né, respeitar esses limites, então aí eu venho olhando, que a questão do amor, ele surge, né, o meu amor por mim mesma, quanto mais me conheço, mais me entendo, mais me compreendo, mais me amo. Eu acredito que essa frase dá para ser utilizada de várias formas, e uma delas é essa.